Primeiramente, há duas questões preliminares que não merecem ser conhecidas, porque já foram rejeitadas em decisão interlocutória referendada em plenário. São elas a pela incompetência e a prejudicial de reanimitação da demanda. Os investigados alegam que o artigo 48 da resolução TSE no 23.608 torna possível rediscutir, por ocasião do julgamento, todas as questões resolvidas em decisões interlocutórias. Isso, contudo, somente se aplica quando a matéria estiver sendo levada ao conhecimento do colegiado pela primeira vez no momento do julgamento. Se diversamente já houve decisão colegiada a respeito de uma questão processual, oferça a preclusão pró-judicato, que impede o órgão julgador de decidir novamente as questões já decididas. No caso do exalto, como é sabido, o plenário do TSE já decidiu pela rejeição das preliminares que poderiam levar à extinção do processo sem resolução de mérito e das questões prejudiciais que tinham impacto na definição do custo da instrução. Essa foi a metodologia adotada para prestigiar a racionalidade do processo e respeito à ordem lorda das etapas processuais. Menciona-se a luz da boa-fé que os investigados fizeram bom e oportuno uso dessa dinâmica, que permitiu, inclusive, o exame imediato do pedido de reconsideração pela corte. Assim, em 13 de outubro de 2022, o TSE, por entendimento unânime de seu acolegiado, assentou a competência eleitoral para julgar o presente feito. O desvio de finalidade eleitora da reunião oficial convocada pelo primeiro investigado na condição de chefe de Estado é um ponto controvertido, será examinado no mérito. Depois, em 14 de outubro de 2023, o Tribunal, mais uma vez com unanimidade, confirmou que os limites da controvérsia que já estavam fixados em decisão de saneamento e organização do processo comportavam conhecimento de fato sobreviniente, consistente na apreensão de minuta de decreto de Estado de Defesa na residência de Anderson Torres e a consequência juntada do documento novo. Conforme extensa a fundamentação exposta, esses elementos têm correlação estrita à causa de pedir e à gravidade da conduta. Isso porque, desde a inicial, o autor alega que os investigados tinham como estratégia político-eleitoral induzir o descrédito ao resultado do pleito de 2022, com efeitos graves a ponto de caracterizar abuso de poder.